Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer sobre essa câmera termovisora que foi um equipamento escolhido por vocês na enquete do Instagram, então eu vim trazer o conteúdo mais específico sobre ela. Vamos lá! O termovisor é uma câmera de visão térmica microprocessada, muito utilizada na identificação de falhas e componentes com problemas de aquecimento. Muito utilizada na área elétrica quanto na área da mecânica, auxiliando na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas. Ela adota um detector UFPA, para garantir excelente resolução infravermelha e uma rica variedade de modos de paleta. Também possui funções de luz visual, alarme sonoro e transmissão de imagem em tempo real via USB.